Cinco motos custom velhinhas que eu ainda compraria no Brasil em 2023. Será que vale a pena? É, americano, com a nova ascensão das motocas no mercado nacional, né? Nós temos aí motos zero quilômetro, motos que estão chegando, motos que já estão por aí. Então está acontecendo uma renovação no mercado de motos custom, principalmente nas motos zero quilômetro. Mas tem perguntas recorrentes aqui no canal, então eu resolvi fazer esse vídeo, fazer uma abordagem mais geral dessa história toda. Como é que ficam as motos Mad Max, as motos velhas, aquelas pra se incomodar, pra casar com o mecânico, pra arrumar confusão dentro de casa, pra arrumar confusão com a mulher, com o menino, gastar o dinheiro da família. Será que vale a pena? Vamos fazer uma abordagem aí, fiz uma listinha aqui de cinco motos custom Mad Max, que ainda estão muito em alta dentro do universo custom. Quais motos são essas? Será que vale a pena? Será que não vale? Vamos discutir isso tudo. Mas eu quero falar pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que diz pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente. Outra coisa, americano, quer participar do sorteio de três motocas aqui no canal e ainda por cima ajudar o canal Moto Diário a se manter aqui no YouTube? Então é o seguinte, entra nesse QR Code que tá aparecendo na tela, ou entra no site no soumaiscustam.com.br, você vai concorrer a esta Dragstar 650 Mad Max, linda, maravilhosa, mas também um Scrum 411, que é a Malboromé, a moto que eu tô usando aqui no dia a dia já tem mais de seis meses, e também uma Classic 350 0km. Como é que funciona? Das três, você vai levar duas pra casa, você vai escolher duas, você tem duas chances de ganhar pelo primeiro e segundo prêmio da Loteria Federal, e de quebra ajuda o canal Moto Diário a se manter aqui nessa plataforma do YouTube, e de bônus você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para apoiadores do canal. Beleza? Bora pro vídeo. A nossa primeira motoca americana esteve aqui no Brasil entre os anos de 1994 e 2002, é ela mesmo, com esse shapezão de moto custom, clássica, viragueira, 535, meu filho, viragona, né? Viraguinha, 250, e a Virago 535 foi uma moto apaixonante, que embalou os corações com esse motorzão pulando pra fora, um motorzão em V, lindo, maravilhoso, pouca carenagem, pouco quadro, uma moto relativamente curta e leve, carburada, obviamente, né? Pra se incomodar, pra dar trabalho pro mecânico, e o preço de FIPE dessa moto tá variando entre 10 e 20 mil, obviamente, os anos 94 e 2002, respectivamente, né? Se der uma olhadinha aqui na WebMotors, tô deixando o print da tela pra vocês aqui, que esses preços variam, tá? Eles variam, você acha, de 15 e meio, 18 e meio, ano 2000, 19 mil, 19 e 900, né? 19 e 900, ou seja, tá, entra aí, realmente, entre esses 10 e 20 mil de FIPE. Mas será que vale a pena? Olha, pra quem gosta do universo custom clássico, pode ser uma boa moto. Agora, tem que prestar atenção, porque se ela der problema, é aquele negócio, né? É igual Harley, quebrou, meu filho, quebra em dólar, tem que se ligar nisso aí. A nossa próxima moto que esteve nas vanguardas do sucesso aqui no Brasil, foi a moto custom mais vendida quando ela chegou, respectivamente, né? Começou a ser montada lá em Manaus. Ela esteve aqui no Brasil entre os anos 95 e 2005. É ela, Chad 600, aquela que apaixonou os brasileiros. Mas, 95 e 96 era importada e, a partir de 97, ela começou a ser montada na Zona Franca de Manaus e foi uma moto que teve uma grande representatividade no motociclismo custom nacional, não só porque era assinada pela Honda, mas também porque fez muito sucesso. Uma moto curta, com um motor relativamente confortável, né? De 600 centímetros cúbicos, motor em V, uma moto que entregou bastante emoção. O FIP dessa moto está variando entre R$ 14.000 e R$ 26.000, mas se a gente olhar aqui na web, né? Vou dar uma olhadinha na web, motos classificando pelo menor preço, a gente encontra ela de R$ 18.500, R$ 19.000, R$ 20.000, né? Aí passando aí para o preço um pouquinho maior, R$ 20.500, R$ 21.000 e tem para todo gosto. Tem que saber olhar, tem que saber se a moto tem procedência ou não, né? O interessante é sempre levar num mecânico, fazer uma avaliação, mas é uma moto que tradicionalmente não dá muita mecânica. É uma moto, pelo menos as motos da linha Shadow, né? Que são a Shadow 600, 750, 1100. Elas são motos que tradicionalmente têm um motor muito forte e até mesmo receberam apelidos pejorativos aí de tanques de guerra, né? Porque realmente dá pouca mecânica essa motoca, beleza? A nossa terceira motoca é assinada pela Yamaha, que certamente não ficaria para trás. A gente trouxe para o Brasil, no ano de 1997, a Yamaha Dragstar Star, que foi uma família da Yamaha, inclusive se tornou uma marca lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil continuou como uma linha dentro da Yamaha, né? Teve outras motos também, não só a Dragstar 650, que a gente traz aqui nesse vídeo, mas nós tivemos aí a V-Star 1300, nós tivemos a Midnight Star posteriormente, tivemos a Dragstar 1100 aqui no Brasil importadas, né? Mas as que eram montadas aqui no Brasil basicamente eram a Dragstar 650, uma moto que esteve no Brasil entre os anos de 97 e 2008, quando foi descontinuada para dar lugar a Midnight Star 950, que foi a última moto da Yamaha aqui no Brasil, antes dela encerrar as atividades de motos custom, né? Já tem isso aí, já tem quase 10 anos, né? Na realidade foi em 2016, um pouquinho menos, né? São 7 anos aproximadamente que rolou esse movimento da Yamaha aí. Se nós olharmos aqui na WebMotos, a gente vai ver que a Dragstar está variando de preço, né? Está aí na casa os 20.500, né? Nós temos aí 21.000, 21.990, 22.000, né? E a FIPE variando entre 14, aliás, entre 17.000 e 28.000. Mas se você procurar bem, você consegue sim essa moto na casa os 22.000, 23.000, 21.000. Tem várias opções por aí. Então o negócio é olhar e se apaixonar. Será que vale a pena? Vale muito a pena. Transmissão eixo cardan, uma moto também que dá pouco problema, mas tem que ter sempre em mente que é uma moto velha, né? E moto velha pode dar problema em algum momento. Vai muito dos sonhos aí. E você teria uma? Deixa aí no comentário pra nós. Obviamente a Suzuki não ficaria pra trás, né? E depois de encerrar a Lindas Intruder, ela fez a transição para a Lindas Boulevard, né? A Intruder foi encerrada em algum momento da história, mas lá no ano de 2006, a Suzuki traz para o Brasil a Boulevard M800, que era a sua moto de menor cilindrada dentro da Lindas Boulevard, que tinha motos também com motorização de 1.500 cilindradas, né? A Boulevard M800, uma muscle bike, uma musculosa, uma muscle na realidade que a gente fala, que é uma moto musculosa, esteve no Brasil entre os anos de 2006 e 2016 e fez bastante sucesso, né? A FIP dessa moto varia entre 26 e 42 mil, as mais novas, vamos dizer assim, ano de 2016, ultrapassaram a casa dos 40 mil, mas se a gente olhar aqui na web, a gente vai ver que a gente encontra essa moto até por 23 mil reais, tem gente anunciando a Boulevard M800, ano de 2008, 23, 25, 900, 26 mil, 27 mil, temos aqui também 27, 500, e aí vai aumentando o preço de acordo com o ano e estado de conservação. Eu já tive uma aqui no canal, inclusive a gente fez um sorteio dela, foi o penúltimo ou último sorteio que a gente fez antes do que está rolando agora, e é uma moto muito gostosa de andar, não tem freadista na roda traseira, nenhuma delas que nós falamos anteriormente tem, mas é uma moto bastante confortável, tem uma desenvoltura muito boa na estrada, uma moto forte, e que traz bastante conforto, principalmente para o piloto, beleza? E por último nós temos ela, um pouco menos conhecida dentro do universo custom, mas que traz um motor V2 Power explosivo, uma moto leve, a Mirage 650, cara, que esteve no Brasil trazido pela Kaczynski, que tinha um esquema de joint venture com a sul-coreana Hyosung, tivemos a Mirage 250, a Mirage 650, esteve no Brasil entre os anos de 2006 e 2013, quando infelizmente a marca Kaczynski encerrou as suas atividades aqui no Brasil, decretou falência, mas durante o tempo que esteve ativa, contribuiu com motocas maravilhosas, como por exemplo a Mirage 650, eu deixei ela por último porque ela é a mais potente da categoria, a moto chega aí a 81 cavalos de potência, uma moto que traz bastante desenvoltura na estrada, principalmente pelo seu motor em V, mas é um V2 Power, é um motor como se fosse uma moto esportiva, né? A FIP dessa moto varia entre R$ 11.000 e R$ 19.000, mas na Web elas são difíceis de achar, e quando a gente acha está custando mais de R$ 20.000, né? Tem um exemplo aqui da Web Motors com dois modelos, por R$ 20.000 e R$ 23.000. É uma moto boa, uma moto que dá pouca mecânica, provavelmente pode dar algum probleminha na parte elétrica, que era um problema das motos da Kaczynski, né? Então, trocando a parte elétrica, trocando o chicote, essa moto fica perfeita, e é uma moto que eu vou te falar que anda mais que muita Harley Davidson, por aí, são 81 cavalos de potência, e ela apresenta muita desenvoltura na estrada. Beleza, americano? FIP, como eu disse, variando entre R$ 11.000 e R$ 19.000, mas ela está custando um pouco mais, o pessoal tem pedido mais de R$ 20.000 por essa moto, mas se estudar bem, vale a pena, porque ela vai entregar muita autonomia, principalmente na estrada, em ultrapassagem, é uma moto extremamente potente, e uma moto que vai acompanhar qualquer cilindrada de moto com muita facilidade. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve no canal, participa de sorteio das duas motos aqui no canal Moto Diário, e dá aquela moral pra gente continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Excelente final de semana, um abraço, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araca, que você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.